Você sabe o que é isso? Será um extraterrestre? Um ser de outro mundo? Que nada! Mesmo parecendo de outro planeta. Esta é a imagem de uma espécie de água-viva. Ela tem exímenes chamadas luciferadas, responsáveis por emitir luz azul. Imagina o mar cheio dessas águas-vivas e aparecer o céu estrelado. Tchau, gente! Até o próximo Repórter Mirim!